Vamos mudar aqui de tema, porque hoje não temos muito tempo, ainda assim gostaria de os ouvir, sobre a carta aberta, escrita por Manuel Alegre, António Costa, em que Manuel Alegre, Fernando Rocha Andrade, alega que a liberdade individual pode estar ameaçada a propósito das decisões sobre a caça e as touradas, o histórico socialista diz que cheira a totalitarismo, que reação merece este artigo de opinião? Com todo o respeito que o Manuel Alegre me merece, pelo seu papel histórico no Partido Socialista, acho que a questão está mal enquadrada. Até porque o debate que hoje temos não é todo um debate da proibição da tourada, que também é um debate que existe na cidade portuguesa, mas que no que toca à sua expressão parlamentar, houve uma discussão em julho, houve uma votação, houve três partidos que votaram pela proibição da tourada, houve quatro partidos que votaram contra, um conjunto de deputados, alguns do PSD, alguns do mais significativo do PS, votaram desalinhados da sua bancada a favor dessa proibição, mas não é isso que está em causa neste momento. Não é sequer um primeiro passo para isso? Não sei se é um primeiro passo ou não, não faço ideia. Existe um debate, é indigável, sobre a legitimidade da tourada, é um debate que apaixona muito quer os aficionados, quer aqueles que são defensores dos direitos dos animais. Agora, o que estamos a falar no debate orçamental é uma coisa totalmente diferente. É saber se a tourada deve ter um favorecimento fiscal como hoje tem, que é a taxa intermédia, se deve ter um maior favorecimento fiscal através de uma taxa reduzida, ou, na proposta que se ao ver também existe, de ser encarada neutralmente pelo IVA e, portanto, ter uma taxa normal. Ora, isto não, creio eu, nada tem a ver com a proibição e mais, é perfeitamente possível, acho eu, que alguém que é contra a proibição das touradas, precisamente para preservar a liberdade de organização das touradas, tenha uma posição de que não acha que o Estado deva favorecer fiscalmente as touradas, são debates diferentes e acho que não se pode de todo extrair da ideia de que a taxa diva das touradas não passe de 13% para 6%, como passará um espetáculo de teatro, que isso seja uma qualquer proibição, mesmo com 13%, mas não pode ser vista como uma forma de discriminação, de uma forma cultural que é também legítima? Mas repare, mas precisamente esse é o debate, há uma parte da sociedade portuguesa que entende que a tourada não deve ser equiparada às restantes expressões que se quiser culturais, que não é uma expressão artística e esta é uma posição legítima e esta posição não impede a realização de touradas. É apenas a questão da comunidade olhar para a tourada de uma certa maneira, e temos todos que ter consciência, que para uma parte significativa da sociedade, a forma como se olha para as touradas está a mudar e essa mudança provavelmente tem que se refletir também na lei fiscal. António Leitão Amar, o PSD ainda não tem uma posição definida sobre este assunto, tem uma posição pessoal sobre ele que queira expressar ou também ainda não, pessoalmente não reflete o suficiente sobre este assunto? Eu acho que aquilo que Manuel Alegre transmite é bem certeiro, só me surpreende, ele está surpreendido. A escolha que Manuel Alegre, aliás, foi grande porta-estandarte de um certo alinhamento do Partido Socialista e sobretudo uma força principal de um conjunto de pessoas e setores dentro do Partido Socialista. Para quem esta visão é evidente e ela é corporizada pela Ministra da Cultura, Graça Fonseca, que basicamente diz que isto é uma questão de civilização. Portanto, Fernando, o que a Ministra disse em nome do governo... É uma questão de civilização. O que a Ministra disse foi e formulou, para além do juízo de tratamento fiscal, foi um juízo ético-civilizacional, para não dizer moral, negativo sobre uma tradição cultural. E, como dizia, o Manuel Alegre, que apoia tanto uma união do Partido Socialista, de um certo setor do Partido Socialista, designadamente ao Bloco de Esquerda, cuja agenda é uma agenda moralmente nihilista, e eu explico um bocadinho mais isto, mais do que relativista, é nihilista em grande medida. Estar surpreendido com isto. Mas o Alegre disse que não está em causa, apoio a esta solução. Não, mas está bem, claro, é dizer assim, eu gosto muito que estejamos este lado do PS venho de cima e este lado do Bloco de Esquerda juntos, mas só para algumas coisas. Isto é uma decorrência natural. Mas, repare, não é só com esta opção. Oh, Fernando, a Ministra, o que defendeu na prática, para ser coerente, foi a proibição, em nome do Governo. Não, cara, o que ela defendeu não foi isso. Na prática, nem o que o Governo defende, nem o PS defende. Se o que a Ministra disse aquilo, se o que a Ministra disse, isto não é civilização, não corresponde a um ato... Não, eu disse que é uma questão de civilização. Claro, nós sabemos o que é que ela disse. E, portanto, foi formulando um juízo negativo, ético, moral, sobre aquilo. Significa, se for coerente, uma defesa, que é o que ela verdadeiramente acredita, como nós sabemos. Mas, significa também, deixe-me dizer-lhe, mesmo o juízo fiscal, o juízo fiscal é basicamente dizer isto. A preferência cultural de um grupo de portugueses tem que anular a preferência cultural de outro grupo de portugueses. porque aquilo que ela diz é, e o Fernando está a tentar dizer, a outra preferência cultural é uma preferência irrelevante, deve ser desconsiderada, apesar de poder ter muita gente. Mas, repare, não é só aqui. Nós temos o mesmo tipo de abordagem sobre a defesa da vida e a certa concepção da vida. Temos a mesma sobre a família e uma certa concepção da família. Temos a mesma sobre a postura sobre a religião, e o Fernando conhece, porque conhece propostas oriundas destas mesmas pessoas, designadamente relativamente à liberdade religiosa, que têm uma visão que não é de liberdade religiosa, que é só é liberdade não ter religião. E, por isso, o Estado tem que estar quieto, não pode ter, não pode reconhecer que a dimensão religiosa é uma dimensão muito importante na vida de muitas pessoas, e que, por isso, o Estado e uma parte muito importante da população deve poder expressar esta sua convicção profunda, e essa liberdade deve ser reconhecida. Ser livre não é ter ninguém a deixar, a impedi-lo de poder, ou ter certos comportamentos, ou aquilo que comportamentos e crenças e convicções profundas, não terem, apesar de terem um grande peso na sociedade portuguesa, não poderem ser considerados porque há uma ditadura de alguns que quer anular as perfebrências. A ditadura é a manutenção da taxa dívida, portanto. Não, Fernando, não vale a pena ficcionar que isto é um pequeno problema de um ajustamento de taxa dívida. A ministra disse-se o bem. A ministra disse-se o bem. É uma questão supostamente de civilização e que vem atrás de um conjunto de discursos e de uma atitude onde, primeiro, o Bloco de Esquerda e agora o PS deixou-o levar que não há preferências e não há liberdade reconhecida para uma certa visão sobre a vida, sobre a família, sobre a religião e sobre um conjunto de atividades e tradições culturais no país. Historicamente, nós sabemos que essas visões tendem a tentar impor-se a toda a gente e não ao contrário. Não temos mais tempo hoje, meus senhores. Voltaremos certamente a falar sobre este assunto. Fernando Rocha Andrade, António Leitão Amaro. Obrigada aos dois. Boa noite.